Tia, off! Mas não, olha, eu não queria... Chu, chu, chu! E então eu escutei o nome que não falamos. Legal. Agora eu tô trovejando, e o trovejar vai levar uma garoa, e a garoa vai levar uma chuva. Seu claro, seu claro. Seu claro. Tia Peppa, se o Bru... Se ele tivesse uma visão sobre alguém, o que poderia significar? Nós não falamos do Bruno. Eu sei, mas só hipoteticamente, se ele tivesse... Mirabel, por favor, a gente tem que se arrumar pros Guzmãs. Eu só quero saber se isso seria positivo, ou nada positivo. Isso foi um pesadelo! Félix! Ah, ela tem que entender. Peppa, ela tem que entender. Nós não falamos do Bruno. Ele veria algo terrível, e então, caralho... Para a mão, viraria em realidade. Nós não falamos do Bruno. E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno. Não, 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 não. Não falamos do Bruno. Mas seguimos nos casais. E nós nos casais. Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Quando chegou, já tô canto, perroa. Droga! Não sei que era só o meu, 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 meu. Desculpa, minha vida vai lá. Quando diz que vai chover. E é de funha. E eu começo a me perder. A bola pega sombriga. Já começa a te descer. Foi a perfeição, mas desde então. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do Bruno murmurando Como um som de areia que não para de escorrer Bruno com seu tom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal Vive no curão Se chamar o tal Verás o asfagão Quando for dormir Vai te consumir Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Falou seu coxeira a morrer E morreu. Não, não. Enviu o meu pão e deu E deu no que deu. Me disse seu cabelo Vai cair e acontecer Não vai fugir se a sorte te escolher Me fala que a vida ideal No momento viria pra mim Me fala o seu poder Vai crescer como as vinhas deste jardim Onde Mariano vem aí Me falou que o homem pra mim Não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Não quer ver Escuto a sua voz Vossa, sua voz Eu sou um Bruno Sim, sou um Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade do Bruno Isso apela seu voz de amor Não, 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 não Não ser abismal Viu que não foram se chamar Tal verás o apagão Quando for dormir Eu te amo assim Tô bom Estou bem Me fala que o homem pra mim Não seria só meu Seria de outra Eu estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Não fale do Bruno Não Não vencione o Bruno Não fale do Bruno Então